Oitava campanha de quarenta dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional Renovação e Reconciliação Décimo nono dia Jacó e Esaú Então Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Jacó pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Gênesis 33, 4 Jacó se passou por seu irmão Esaú e recebeu a bênção da primogenitura em seu lugar. Por essa causa teve que fugir de sua casa e família, pois havia sido jurado de morte por seu irmão. Após muitos anos, orientado por Deus, Jacó voltou para sua terra e para em Tela. Esta conhecida passagem bíblica apresenta lições sobre reconciliação com o próximo, que merecem nossa atenção. O Jacó que agora retornava para sua casa era diferente daquele que havia ido embora. Ao ver de longe seu irmão Esaú, com quatrocentos homens, prostrou-se diante dele por sete vezes, com temor e tremor, indicando subserviência ao irmão. Por outro lado, Esaú foi demovido de sua hostilidade contra Jacó e revelou um espírito generoso e magnânimo. Deus transformou o coração de Jacó e o fez ter uma atitude de humildade indo até o irmão, e transformou o coração de Esaú, fazendo-o ter compaixão de seu irmão. Deus transformou vinte anos de separação, ódio, mágoa e desejo de vingança em um lindo reencontro de reconciliação entre dois irmãos. As pessoas mudam, se arrependem e, mesmo não sendo fácil, buscam reconciliação com aqueles que ofenderam. As pessoas podem mudar, mesmo após anos nutrindo ressentimento e desejo de vingança, podem revelar um ato de generosidade e empatia. Deus muda as pessoas, tanto as que pedem perdão como as que perdoam, são fruto da transformação que Deus faz. Permita-se viver a reconciliação com o próximo e experimente a transformação no coração que vem de Deus. Pastor Luciano Escarião Secretário Executivo da Lerba Motivo de oração Pela reconciliação entre pastores intrigados Pelos idosos O que foi? Os pedido de oração